Muitas pessoas procuram uma forma para fazer peças para consumo próprio. Isso quer dizer que a pessoa fará as peças pré-moldadas e usará em uma obra ou reforma. Porque isso fará você economizar dinheiro, fabricar as próprias peças da trabalho. Mas compensa financeiramente, claro. Isso vai mudar conforme a região do país onde você está, mas o custo para fabricar suas peças pode chegar a 50% apenas do valor de mercado. Em outros casos, as formas são compradas no intuito de serem usadas profissionalmente. Ou seja, o comprador usará para produzir peças para vender e gerar renda. Normalmente, quando o empreendedor monta uma pequena fábrica de pré-moldados, as formas manuais são usadas para dar o start com o tempo e o crescimento da demanda, o empreendedor passa a usar equipamentos que vai gerar maior produtividade. O importante é você entender que para fazer algum tipo de pré-moldado, inicialmente não precisa de uma máquina, tampouco. Precisa se sujeitar a valores praticados no mercado. Com um baixo investimento, você pode iniciar sua produção. Basta ter uma boa forma e ter vontade de trabalhar. Não posso deixar de citar que em muitos casos, as formas são usadas porque não se encontra no mercado peças bem feitas. A pessoa procura comprar blocos e encontra peças de péssima qualidade e resistência. Então, resolve fazer por conta própria para ter um pré-moldado de qualidade. Nessa mesma linha de pensamento, você não deve adotar como critério principal apenas o preço do molde. Se seguir essa linha, muito provavelmente comprará uma forma ruim. A consequência disso é que todos os seus blocos também serão ruins. Não estou dizendo que deve pagar um preço exorbitante, mas que preste atenção e compare o produto pela qualidade do material. Cuidado com medidas e qualidade no acabamento. Se esses critérios estiverem equiparados, avalie os valores. No mercado nacional, existe um mar de fabricantes de moldes. Mas é possível tirar apenas um balde desse mar, de bons fabricantes. Se gostou do assunto, das peças apresentadas, se inscreva e deixe seu like.